Eu espero Jesus quando eu estou comigo, quando eu estou no banheiro, quando eu estou andando no meu carro, quando eu estou trabalhando, quando eu estou com a minha esposa, quando eu estou com meus filhos, quando eu estou na rua sozinho, quando eu estou no sap, quando eu estou na internet, quando eu estou esperando Jesus a todos os veículos. Amém. Amém. Amém.